Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de Star Doval, a nossa fazenda a quatro cantos. Lembrando que a gente tá no inverno, os espíritos estão neutros. Vou visitar minha família hoje, tá? Volto à noite, ok. A gente tinha que dar presente pra ele. Agora os baús estão aqui dentro, né, que eu organizei no último episódio. Acho que eu não tenho nada pra entregar pra ele, gente, porque ele goste e tudo mais. Tem que ir pro deserto pegar uns cactos, que eu sei que ele gosta de cactos. Aqui a gente já tá plantando algumas coisinhas do inverno, né, então a gente tem que esperar crescer. Deixa eu já vim aqui cuidar das galinhas. Eu tô com poucas ferramentas, tem que pegar depois. Ó, nasceu um novo pintinho. Acho que eu tinha colocado aqui, tinha anotado alguma coisa, se era galinha ou se era pato, se eu não me engano. Não lembro. Vou colocar aqui galinha. Depois eu acho que eu troco o nome. Não lembro quantas galinhas a gente tem. Vou botar cinco. Vamos ver aqui. Ah, nasceu uma galinha marrom. Dá pra ir trocar o nome dela? Ah, achei que dava pra trocar o nome. Ah, dá. Tá marrom. Tem três marrom? Três marrom eu acho que agora. É. Ok, vamos cuidar aqui das galinhas. Vamos pegar esses ovos. Ok, agora a gente tá com duas galinhas nulas, três marrons, duas brancas, um pato e um coelho. Deixa eu ver um ovo aqui. Vou botar esse daqui. E assim a gente vai indo, né, gente? Ó, Chujos, amo você. Já conseguimos bastante amizade aqui com o gato. Ó, teve bastante cogumelo aqui também. Vou botar esse aqui. Esse aqui, os outros eu sempre guardo, faço alguma coisa. Vou entrar nesse tubo pra ver como é que tá a situação também. Ó, esses aqui já começaram a crescer, esses aqui ainda não. Aqui tá crescendo também e as coisas vão indo, né? Por enquanto, né, eu tô usando outras coisas pra colocar ali na... Esse aqui eu já mandei aumentar. Acho que já aumentou. Tá grande, né? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro... É, já tá grande. Tem que mandar aumentar isso aqui de novo. Pra gente poder começar a comprar porcos, né? Pra eles começarem a crescer já e tudo mais. Ai, eu não comprei as coisas em... Alto... Alto-colhedor, eu acho que é o nome. Tenho que comprar aquele troço logo pra mim não precisar... Ficar tirando leite, que é uma coisa que me... Tipo, meio que irrita, né? Que tu demora muito pra fazer essas coisas. Deixa eu vir aqui. Vários leites. Agora a gente tem algumas... Quantas vacas... Pera aí, deixa eu voltar aqui. Só que eu tenho que ver quantas vacas que tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Puxa, são doze aqui, né? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Ok. Deixa eu guardar isso aqui. Minhas árvores estão... Acho que elas não crescem no inverno, não lembro. Mas eu tenho que plantar as outras árvores também, de outras coisas. Ai, tem tanta coisa pra arrumar, gente. Tanta coisa pra arrumar essa fazenda ainda. Tem que cuidar mais um pouco daquela parte ali do... Das árvores ali. Que eu não arrumei ainda. Tá certo. Deixa eu vender isso. A gente tem que também ir lá na vendedora ambulante. Pra ver se tem alguma coisa interessante, né? Onde é que eu tô guardando esses cogumelos? Pelo jeito não é aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu não tinha visto. Bom, eu tô com o machado. Então eu vou lá pra... Pra coisa da vendedora ambulante, lá pra aqueles lados. Ah, deixa eu ver quanto que eu tenho de pedra e madeira. Pedra... Ah, não, tá tudo aqui. Pedra, quatrocentos e poucas. E madeira, cento e noventa e três. Deixa eu ver o que que eu preciso pra aumentar o celeiro de novo. Vinte e cinco mil. A gente não tem esse dinheiro. Por enquanto a gente não vai conseguir. Tem que dar uma esperada aí em relação a... A dinheiro e tudo mais. Demorar um tempo. Aqui tem bastante árvore pra gente pegar madeira. Precisamos bastante de madeira. Bastante mesmo. A gente tá com quase nada de madeira. Deixa eu vir aqui. Falar com ela aqui. Loja de suprimentos. Ainda a gente não conseguiu. A auto-recolhedora. Acho que é a auto-recolhedora, se eu não me engano. Mas ainda não liberou pra gente. Vou ter que comprar tesoura, então, pra cortar a... Tirar a lã lá da... Da ovelha. E vou comprar mais algumas vacas. Hum... Cabra não. Cadê a vaca? Tá, essa aqui. Aí em cima. Já ia lá pra baixo. Ixi, esqueci quantas vacas que eu falei que tinha. São sete animais que tem ali, né? Uma cabra. E uma ovelha. Então, são cinco vacas. Eita. Vaca seis. Vaca sete. Vaca... Eita. Vaca oito. Depois vocês ficam putaços comigo que eu não coloco o nome nas vacas. Não coloco o nome nada. Eu sei disso. Bom que eu tô gastando todo o meu dinheiro. E eu tinha que ver se tem alguma coisa vendedora ambulante, né? Bom, comprei mais três, então. Ficamos com dez. Vai faltar só duas pra completar ali o... O celeiro, né? Pelo menos aquele ali pra completar. Ah, as sementes de repolho roxo. Só que é setecentos de ouro. Nove dias. Ah, eu vou comprar uma. Dane-se. Pessoal, até já chegou a me falar que vai vender no mercado noturno. Mas eu vou aproveitar e já vou comprar agora uma. E daí eu já tenho pra poder levar pro centro comunitário, né? Daí vai faltar pouca coisa pra gente terminar o centro comunitário. Ainda bem que eu não gastei todo o dinheiro. Vai faltar daí uma trufa. O repolho roxo. E aquele troço ali que é só no inverno que a gente consegue. Só que por enquanto a gente não conseguiu ainda. Então eu já tenho que passar uma hora lá na praia. Vou ver se faço isso daqui a pouco. Pra ver se a gente acha... Aquela concha náutila ali. Ai, filha da mãe. Gente, por favor. Não esqueça de deixar o like que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se ainda não for inscrito. Ativa as notificações também. Deixem comentários. Isso tudo me ajuda muito na divulgação do canal. Na divulgação dos vídeos e tudo mais. Sai. Me sigam nas minhas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição. E aqui na descrição tem dois links que são bem importantes. Um é pra live. Que eu estou fazendo de segunda a sexta normalmente. Então entra no link que tá aqui na descrição pra te me seguir por lá. E ficar sabendo cada vez que eu começo uma live e tudo mais. E o outro link é pro Discord do canal. Que cada vez que lança um vídeo novo aqui no canal. Ou eu começo alguma live. Tu é notificado pelo Discord. Então entra lá que vai te ajudar a ver quando tem vídeo novo. Ou quando eu iniciei uma live, né? Deixa eu guardar essas madeiras aqui. E onde é que eu tô guardando essas coisas? Acho que é tudo aqui agora. Tá. Eu tenho algum fertilizante. Deixa eu ver. Tem fertilizante de... Tá. Eu tenho semente antiga aqui. E eu tenho só esse fertilizante. Eu quero aquele outro fertilizante. Que é de... Que é 25%. Eu aumenta as coisas mais 25%. Pra ver se as coisas crescem um pouco mais rápido. Principalmente em relação aqui ao repolho ropocho. E essa semente antiga aqui. Eu vou ver se faço isso. Aproveitar que eu tenho um pouquinho de dinheiro ainda. E comprar essas coisas que eu quero. Deixa eu vir aqui no PR. O problema do inverno é que é uma coisa que a gente não tem muito o que fazer, né? A gente acaba meio que... Tendo muita pouca coisa pra fazer. Não tem muita coisa que plantar. Ah, ele não tá vendendo outro fertilizante ainda. Tá. Desse eu tenho. Então eu não vou pra comprar. Deixa eu passar na praia. Pra ver se tem finalmente uma concha náutilo. Opa. Uma coisa aqui. Olha o santo aqui. Vamos ver se finalmente a gente acha uma concha náutilo por aqui. Que é no inverno que ela dá, né? A gente tá no quinto dia. E ainda a gente não conseguiu. Nossa, tá cheio de minhoquinha. Só que eu não trouxe a... A enxada. Gente, eu queria saber o que aconteceu. Que essas conchas náutilo não tão nascendo de jeito nenhum. Não tão dando. Quase todo dia eu tô vindo aqui. Porque é a única coisa... Uma das únicas coisas que falta por santo comunitário. Só que não aparece pra mim. Tô ficando com raiva já. Deixa eu pegar esse item aqui embaixo. E vamos aqui pra floresta. Eu vou aproveitar um pouco do tempo pra ir pegar um pouco de madeira. Vou pegar aqui na floresta. Ver se tem algumas árvores por aqui por baixo. E pegar um pouco de madeira. Então daqui a pouco eu volto quando eu for pra fazenda e tudo mais. Bom gente, voltei. Já tô aqui na fazenda. A gente conseguiu pegar 574 madeiras. Então né, já ajuda um pouco a nossa decadência aqui de madeira. Que a coisa tá difícil, né? Deixa eu pegar esses itens. Ó, aqui ficou pronto também. Isso aqui é de abóbora. Deixa eu aproveitar e colocar mais três. Nossa, meu inventário tá cheio de coisa. Vou colocar mais três aqui. Não posso esquecer de plantar aquelas duas coisas ainda hoje. Esses aqui eu vou vender. Esses também. Esse aqui eu vou guardar. Deixa eu vir aqui guardar esse aqui. Essas sementes, acho que é no último que eu tô botando. Esse aqui eu vou guardar pra mostrar pra vocês daqui a pouco. Pra ver o que que é. Deixa eu ver se eu tenho os itens necessários pra fazer... Tem. Pra fazer aquele outro fertilizante de qualidade. Esse aqui, ó. Que esse aqui aumenta... Quer dizer... Aumenta o crescimento de pelo menos 25%, né? Mais rápido. Então pra mim colocar ali nas coisas vai ser melhor. Que vai crescer mais rapidinho essas duas coisinhas aqui, né? A furta cristal. Eu vou guardar naquele coisa junto de sementes. Pra se depois a gente quiser fazer mais sementes do inverno, a gente vai lá e coloca, né? Já tem ali e já vai fazendo. Onde é que tá minha... Ah, tá no meio. Eu preciso do regador. E da inchada. Cadê a minha inchada? Ué? Será que eu não tô vendo? Foi, sim. Aqui só tá picareta e o machado. Onde é que eu deixei a minha inchada? Será que tá num baú por aí? Eu esqueci. Tá, nas galinhas não tem nenhum baú. Aqui tem algum baú? Não. Aqui tem um baú também. Mas também não tá. Jesus amado, só pode até perder a minha inchada. Ah, acho que eu tô aumentando a minha inchada. Não tô? Será que não tá lá com o Clint? Acho que tá. Deixa eu colocar isso aqui aqui, então. Bom, como eu acho, né? Que a coisa tá lá com o Clint, eu não vou poder plantar agora. Vou deixar pra plantar outro dia. Deixa eu só ler esses recados secretos aqui pra ver o que que é. Pedidos especiais, ok. É uma página do Diário do Abigail. Coisas que eu adoro. O cheiro das abóboras. Guardar uma ametista embaixo do travesseiro. Bolo de chocolate em guias apimentadas. E a deliciosa torta de amora da mamãe. Eu gosto de comer. Para Harley e Emily. Espero que vocês estejam bem. Veamos seus presentes favoritos. Bolo rosa e girassóis. Para Harley e joias e lã para Emily. Um amor a mãe e papai. Ok, vamos dormir então, né? Já que eu não consegui plantar o bagulho agora. Eu acho que tá... Ai, que susto que o seu me deu. Quando entrou. Eu acho que deve tá lá no Clint, mas eu não tenho certeza. O nosso lucro total hoje foi de R$6.891. Tá sendo um lucro bom. Principalmente se for inverno, né? Que a gente não tem muito o que plantar e nem nada. Até que tá sendo um lucro bem bom. Ó, ferramenta inchada de cobre está pronto. Também não tinha aumentado nenhuma vez aquele troço também, né? Deixa eu ver aqui. Ai, os espíritos estão aborrecidos. Eu queria ir pro deserto. Mas estão aborrecidos ainda. Tem um pedido um pouco incomum. Você pode guardar segredo? Preciso que você entregue uma ametista para a Emily. É uma pedra preciosa... É a pedra preciosa favorita dela. Diga que é um presente meu. Ok. Eu não sei se eu tenho ametista guardado. Eu não costumo guardar muitas dessas pedras. É, realmente eu não tenho. Deixa eu botar essas coisas aqui pra cá. Pra cantinho. Vou cuidar dos bichos de novo, né? Tem que cuidar fazer o quê? Ok. Ó, temos lã aqui já. Que o coelho produziu, né? É estranho falar que o coelho produz lã, mas tudo bem, né? Vários tipos de ovos aqui. Hoje não tem cogumelos. Deixa eu dar uma passadinha aqui só pra ver como é que tá a situação. Bom, estão crescendo ainda. Deixa eu pegar... Ai, tem que pegar a leiteira. Espero que com essas coisas que eu plantei eu consiga aumentar o meu cultivo rápido. Porque tá difícil sem aquele troço que pega os leites sozinho e tudo mais. Que é uma coisa que daí tu não precisa se preocupar. Claro que eu vou ter que ter dinheiro pra poder comprar. Não é uma coisa barata. Se eu não me engano, é 25 mil. Então, vamos ter que juntar um dinheirinho também. E como eu quero aumentar também o celeiro, então praticamente a gente precisa de 50 mil só pro básico do básico das coisas que eu quero fazer aqui na fazenda. Retirando o resto tudo que eu quero fazer também, né? Então a gente precisa juntar muito dinheiro. Toque que comece a produzir mais vinhos, tipo, mais depressa. Ah, essa lã aqui eu vou vender. Deixa... Eu vou botar esses dois leites aqui. Esses ovos aqui também. Aqui. Nossa, vai faltar a maquininha de coisa. Tá, depois eu coloco ali as outras. Deixa eu vender essa lã. Ah, vender os leites também. E eu quero guardar esse outro leite pra gente fazer alguma receita, alguma coisa, né? Deixa eu guardar esse ovo de pato aqui também, vai que a gente precise. Ah, eu tenho que dar ametista pra coisa. Tem mais alguma coisa no meu inventário? Não, deixa aquele ovo guardadinho ali mesmo. Já vai ser 9 horas, eu vou lá no cliente pra pegar a enxada. Deixa eu ir por aqui. Pra ir mais rápido. Deixa eu pegar a minha enxada. Bom, não tá assim lá aquelas coisas, né? Não tá a melhor. Mas pelo menos já tá na de cobre, que já é uma coisa que ajuda, né? Ponto de ônibus de novo. Deixa eu plantar essas coisas antes que eu esqueça ou, né, deixe pra lá. Vou plantar já hoje. E depois eu quero ver se eu vou pro deserto, porque eu quero pegar cactus. Porque daí vai ajudar eu a aumentar a amizade ali com o centro, que é uma coisa que eu tô precisando. Cadê aqui? Furto antigo eu vou plantar aqui. Semente antiga no caso, né? E o outro eu vou plantar aqui embaixo mesmo, já que tem espaço. Vai aqui mesmo. Deixa eu só regar aqui. E aqui. Ok, tudo certo. Deixa eu pegar o cavalinho, que a gente já tá meio que atrasado, porque eu quero ir pro deserto. E lá é bom ir cedo, né? Então, vamos logo. Ai, esse troço do ovo não ficou pronto ainda. O que eu tava fazendo? Hoje tá difícil de gravar, gente. Hoje tá difícil. Tô tentando gravar pra vocês, mas toda hora alguém chama. Então tá meio complicado. Então se vocês virem que tem um pouco de coisa diferente e tudo mais, é porque eu tô saindo toda hora aqui, porque tão me chamando o tempo todo. Aí na frente. A picareta não, a picareta eu tenho que levar o machado que eu vou deixar. Acho que não tem mais nada de mega bomba, né? De receita a gente tem esse lixiro da vida pra levar cogumelo comum. Vou levar esses bolinhos de caranguejo aqui também. E vou levar esse prato do outono. Qualquer coisa eu comer tudo isso e já era. Porque lá na caverna do deserto é complicada a situação, né? Que é mais... Ah, é aqui. Eu não tenho essência solar, nem essência nula. Ah, tá aqui as duas. Tem bem pouquinho. Só pra nem fazer um pouco de mega bomba. Esse não. Esse aqui. Ok, dá pra fazer oito. Deixa eu guardar isso. Guardar isso. Tá, deixa eu pegar o cavalinho. E vamos lá pro deserto pra gente ir um pouco pra mina. Eu sei que os espíritos estão meio ruim hoje, mas eu quero ir pra lá pra... Pra ver se eu pego algumas coisas boas. Ainda mais que a gente tem que pegar ametista, né? Eu já ia lá pra cima. Mas vamos por aqui. Quero ver se tem cactos também, que eu quero... Ai, a coisa... Deixei o cavalo bem na frente, né? Vou voltar a trovelar o cavalo. Porque eu quero fazer mais amizade com o Senna pra liberar as outras caticines. E pra ele dar uma fruta estrela nova pra gente logo. Deixa eu ver o que tem aqui pra baixo primeiro. Eu vou pegar esses cocos só pra vender mesmo. Mas eu tenho pavor de ficar pegando. Porque é uma coisa que ocupa espaço, né? Esse aqui eu vou tocar fora. Esse aqui eu vou botar pra baixo. Dá pra botar pra baixo também. Porque eu gosto de priorizar aqui as coisas que são mais importantes. Pedra, argila, coco. Nossa, eu achei um coco de cada qualidade, né? Só pra ferrar, gente. Aqui tem um cacto. Hum, veio dois ainda. Ricardo Secreto. Ah, uma fotinho da... Parece a Marnie e a Jess. Bom, aqui tá tudo bem. Deixa eu comer esses bolinhos de caranguejo aqui já. Não, não vou comer agora. Ah, eu não ia comer. Acabei comendo, tudo bem. Só pra já... Aumentar minha velocidade. Porque senão a gente fica muito lento lá dentro. Isso piora muito a situação pra gente. Vamos ver o que a gente pega de madeira e tudo mais. Ó, começou a vir uns bichinhos já. Hoje eu vou gravar pra vocês e eu dentro da mina aqui do deserto, né? Na caverna do deserto. Porque pediram pra mim gravar, pra mim mostrar como que eu vou aqui dentro. Pra ficar dando dicas e tudo mais. Só que a maior dica que eu dou é... Tragam sempre bastante coisa pra te comer. Tragam também... Tentem, né? Pelo menos fazer algumas bombas e tudo mais. Comprar não é uma opção. Pelo menos não por agora. Porque comprar bomba é muito caro. Cuidado sempre com esses bichinhos. E eu sei que o pessoal não gosta muito dele, né? Porque ele dá muito dano. Isso eu sei. Só que... Ele costuma dar itens muito bons. Ai, ai, ai. Então tomem cuidado em relação a isso. Que acabam não... Fugindo dele. Ou, né? Não tentando matar. E eles costumam deixar itens bons. Principalmente a essência solar. Que é o que faz com que a gente... Faça bombas, né? Então é sempre interessante a gente... Matar aquele bichinho. Mesmo ele sendo chato. Claro, se tiver muito e não tiver o que fazer. Realmente fuja, né? Mas... Cai três níveis. Ok. Já mudou de ambiente aqui. Não tá mais o das múmias. Eu prefiro aqueles ambientes da múmia. Eu gosto bastante. Principalmente em relação quando a gente consegue... A existência solar e tudo mais. Que daí eu consigo fazer bastante... Água marinha. Bastante bomba e tudo mais. Slime é uma coisa que eu tenho pavor de ficar matando. Não curto mesmo ter que ficar ali matando e tudo. E eles costumam demorar muito pra morrer. Ai, não. Achei a escada ainda. Que ódio. Jesus amado, onde é que tá essa escada? Pra cá já foi tudo, eu acho. Achei. Ó, aqui já tem escada também. Só ver se não tem nada de interessante pra cá. Tem só o minério de ferro. Por isso que é sempre bom vir com alguma coisa que dá um pouco mais de velocidade de movimento. Que fica mais fácil pra te fugir de certos monstros. Principalmente dessas dos slimes. A coisa que eu tenho pavor é esses slimes. Ai. Ai. Morre. Ô, demônico. Ah, morri. Tem que cuidar muito esses bichos. Não, 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 não. Achei um buraco aqui. Ô. Ó, deram uma bomba. Até já vou usar aqui, ó. Nessa parte aqui tem bastante minério de ouro. E é uma coisa muito boa, né. Porque dá pra... Ai. Corre, 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 corre. Ai, me... Nossa, 13 níveis. Muito nível. Não achei que a gente ia cair tanto, sim. Ai, já vou descer porque eu tenho pavor desse andar. Não. Deixa eu comer os cogumelos comuns. É sempre bom guardar esses cogumelos comuns. Que, tipo, mesmo que ele dê pouca energia, já é alguma coisa. Então, tipo... E se tu fizer muito rápido, assim, pra te ir comendo, o bicho nem dá tempo de vir em ti. Ai. Consegui virar ainda a tempo. Ai, meu Deus. Toca a bomba logo que vai vir muito bicho agora. Tô meio dano ainda. Tem coisa ali. Sai. Pula, 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 pula. Caí mais três níveis. Tá bom. Ó, aqui tem uma ametista. Que é o que a gente precisa levar pra... Pra Emily, se eu não me engano. Deixa eu comer mais dois. O bom também é sempre vir aqui pro deserto, que eles dão cactos, né? Que nem eu falei, ah, eu quero pegar aquele cacto e levar pro Sam. Só que se eu não conseguir levar pra ele, não tem problema. Eu faço outra coisa pra entregar pra ele de presente. Porque os cactos normalmente dão muita energia. Então, eu sempre acabo pegando pra trazer aqui pra dentro. Infelizmente, o coco a gente não pode comer, né? Mas os cactos a gente pode. Ai, já achei isso. Cada coisa boa. Mais minério. Ah, lá vem a desgraça ambulante, né? Muito obrigada pelo escato. Eu falei que eles costumam dar coisa boa. Ai. Não, 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 não. Não, não, não. Pera aí. Deixa eu colocar esse daqui que dá defesa. Ai, não era pra mim ter comido isso que eu vou perder o meu outro. Sai. Meu Deus, não morre nunca. Aí, boa. Deu um osso, deixa eu ver. Ai, esse aqui dá pra levar pra um gantar. Tá, tchau, tchau, tchau. Tchau pra vocês. Tô cansada já de vocês. Ah, podia dar um fragmento prismático, né? Coisa tá feia aqui com essa espada aqui. Tá complicado. O problema só de eu ter comido aquela outra receita, que daí a gente fica com a... Com a velocidade baixa, que é uma coisa que me incomoda muito aqui dentro. Ter velocidade de um pouquinho maior é melhor. Só que eu não tenho aquelas xicrinhas de café, né? Então o jeito é... É esperar. Deixa eu botar umas bombas aqui, que eu tô com um pouco de pressa. Eita, eu tomei dano ainda. Achei a escadinha, pelo menos. Essa é a questão. É o fragmento prismático ou é um bicho? Um bicho. Ai, eu odeio quando tem muito slime. Se eu soubesse a raiva que eu tenho desses slimes. Ainda mais nesses grandes, que é um saco pra... Ai, é tudo bicho. Ó, é o outro bicho aqui também. Aqui é uma coisa mesmo. Não. Ele acaba matando ainda. Ó, agora começa esses... O bicho não morre nunca, morre logo. Cadê a escada, gente? Eu tenho pavor desses andares, que tem muito, muito slime. Ai, finalmente achei a escada. Eu só queria... Eu queria matar aquele bicho ali. Morre logo, que eu já te dei uns daninhos. Descer logo. Um de o outro. Que receita que eu peguei? Ai, eu peguei esses bolinhos de novo. Deixa eu colocar aqui. Comer esse cogumelo aqui, que já aumenta um pouquinho a energia. Energia não é tanta, né, agora. O problema é a vida mesmo. Deixa eu colocar uma mega bomba aqui. Pra ver se não vai abrir uma escada, alguma coisa. Sobrou só um. Deixa eu ir descendo aqui. Tem mais minérios. Eu não me lembro até que nível que eu já consegui ir aqui na mina. Na caverna, na verdade. Ai, que desgraça. Deixa eu comer esse outro aqui, ó. Porque esse aqui tem velocidade, né? Um pouco melhor. Ok, aqui eu peguei tudo. Vamos ver aqui como é a testação. Ó, já achei a escada. Deixa eu só ver aqui se eu peguei o carvão daqui do canto. Não, não peguei nenhuma vez. Já aproveito e já pego. Já tenho mais carvão. Porque carvão é uma coisa bem difícil de conseguir aqui no jogo também. Pelo menos é uma coisa que a gente gasta bastante. E é mais chatinha, assim, pra ficar fazendo. Deixa eu ver aqui mais aqui. E aqui também. E aqui também. Não tem muita coisa, pelo jeito. Não achei mais nenhum buraco. Vem pra cá, ó. Desgraça. Podia ter deixado a minha escadinha, né? Eu odeio esses andares que não tem quase nada de coisa. Que daí fica pior pra gente achar a escada. E eu não quero ficar gastando tantas minhas bombas, assim, né? Jesus amado. Já vi que vai demorar pra gente conseguir achar essa escada. Ah, achei um buraco. Quatro níveis. Deixa eu ver se tem algum item interessante aqui pra baixo, né? Ai. Quase não consegui matar. Ainda conseguiu me dar um... Um ataque. Aqui não tem nenhuma caixinha. Normalmente tem caixinhas pra cá. Morre logo. Ah. Isso aqui eu vou ter que matar. Ainda vem outro pra me encher o saco. Ah, vou descer já. Então eu não tô afim de ficar brigando com aquele bicho. Esses andares, normalmente, antes de tocar uma bomba, eu vejo se não tem nenhuma múmia. Porque não é bom ficar gastando... À toa. Ó, achei a escada ainda. Que bom. Ah, não, 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 nem vem, nem vem. Tu é chato pra caramba. Ó, já é meia-noite. Deixa eu tocar umas bombas aqui. Pegar essas coisas aqui. E vamos embora, porque já tá tarde. Eu normalmente sempre fico até a uma. Bom, mas como eu tenho que vender as coisas e tudo mais, e eu quero encerrar o episódio certinho, né? Com o inventário limpinho, eu já vou sair agora. Vamos embora. Ah, vamos embora. Tá tarde já. Bom, pelo menos hoje vocês viram mais ou menos o que eu faço aqui na mina. Na caverna da caveira. Claro que não é uma coisa assim, tipo... Não tem como ficar dando... Tipo, como é que eu posso explicar? Não tem um jeito, um método mágico que vai te ajudar a fazer as coisas tudo direitinho. Então, né? Tem que ir meio na sorte, ver o que tu vai conseguir e tudo mais. Eu gosto sempre de ir em dias de sorte, sempre mesmo. Não gosto de ficar indo em dias de azar. Hoje foi uma exceção, porque eu queria ir pra lá pra pegar cacto e tudo mais. Deixa eu vender. Vou vender esmeralda. Esses aqui não. Esse aqui dá pra vender. Tecido dá pra vender também. Água marinha dá pra vender. Dejade, não quero. É um método, tá? Eu vou guardar. Uma pelo menos. Esse aqui dá pra vender. Esse dá pra vender. Esse dá pra vender. Esse também. Esses aqui. Esse aqui é pro Gunter. E... Eu acho que era isso. Opa. Guardar esses aqui. Vou guardar a ametista aqui também. Deixa eu guardar esse aqui também aqui. Os geodos. Eu vou guardar aqui também. Que daí depois eu pego pra abrir. Esse aqui é pro Gunter. As bombas eu vou botar aqui também. E as receitas eu vou deixar aqui. E vamos no dia que já tá tarde. O Sam já tá nos esperando aqui e tudo mais. Ativamos um lucro bom também. Mesmo sendo inverno e não tendo vendido muitas coisas. Lucro total 7.149. Nosso lucro tá sendo sempre em torno de 5 a 7 mil por enquanto. Então tá tendo um lucro bem bom. Então a gente vai conseguir as coisas bem rápido. Então eu acho que nesse inverno ainda eu vou conseguir fazer quase todas as coisas que eu quero. Como fazer cabana. Aumentar mais o celeiro. Começar a comprar alguns porcos e tudo mais. Mas bom gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado não esquece de deixar o like que é muito importante. Se inscreve aqui mais se ainda não for inscrito. Ativa as notificações. Deixe comentários. E bom. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.